E aí, tudo bem, arianos? E aí, como é que vocês estão, meus amores? Eu espero que vocês estejam bem, sejam bem-vindos ao canal Oráculo de Zayla. Eu sou a Zayla e trago para vocês a leitura para o amor. Vamos falar de amor, gente? Ai, que delícia! Amor para o mês de dezembro, né? Esse mês é um pouquinho atípico, então vou fazer a leitura mensal em vez de quinzenal, ok? Então vamos descobrir o que Emanjá, ela, a rainha do mar, essa energia maravilhosa, fala para vocês sobre amor. Amor, mês de dezembro, signo de Aries, signo solar, ascendente, lunar, Vênus e Júpiter, coletivo de Aries, amor. Emanjá, o doiá, minha mãe. O doiá, salve, salve, Emanjá. É a energia dela que vem contar para vocês, meus queridos arianos, o que esperar para este mês de dezembro sobre amor. Aries. Então vamos começar aqui com o baralho de padilha. Vamos descobrir. Gente, na descrição do vídeo você encontra aí o meu contato, tá? A agenda de dezembro ainda tem alguns horários vagos para consulta particular, tá bom? Bom, aqui tá falando alegremente de surpresas bacanas aí, você tendo boas surpresas dentro da tua casa, tá? Ah, como assim, Zayla? Então, alguém rebobinando, vamos lá. Como assim, Zayla? Por exemplo, para alguns de vocês, você vai estar em casa, ok? E de repente acontece uma grande surpresa na sua vida amorosa. Outros, você aí estará com o seu parceiro, sua parceira e uma surpresa acontece dentro da tua casa. Então atenção, tá? É dentro da tua casa, casa física, onde você mora. Uma surpresa na sua vida amorosa acontecendo, tá? Para alguns, você aí, Ariano, Ariana, fazendo essa surpresa aí para o teu parceiro, tua parceira, tá bom? A surpresa parte de vocês, mas não é para todo mundo não, tá bom? Caminhos abertos para o amor em dezembro, gente. Tem caminhos abertos, boas notícias, boas surpresas, vitória. Você vai ter notícias aí de alguém que está distante de você, tá? E é como se essa notícia fosse uma vitória para você. É como se você tivesse a alma lavada com essa notícia. Então aguarde, tá? É uma notícia que vem de longe, de alguém que está distante. Que vai lavar a tua alma. E aí, Emanjá, Odoyá, minha mãe, lavando a alma de alguns arianos aí, tá? E essa notícia vai ser uma vitória para você. Então aguarde, aguarde, tá? Para você que tem uma relação, os caminhos estão abertos para vocês em dezembro. Vocês crescendo juntos aí, né? No relacionamento. Vocês fazendo planos. O relacionamento numa boa em dezembro, tá? Um relacionamento gostoso, como eu disse. Os caminhos abertos aí para vocês serem felizes, tá bom, meus amores? Odoyá, linda, linda mensagem, gente. Muito positivo aí para vocês, tá bom? Meus queridos arianos. Agora vamos com o baralho cigano, depois tarô e depois o oráculo Anjos do Romance. Povo cigano, energia. Baralho cigano. O que Emanjá tem para contar para os arianos? Eu adoro esse baralho cigano. Ele é lindão. Lindão esse baralho. Adoro. Mas cartona é grande. Gente, minha mão já é pequenininha, né, gente? Essas cartas enormes aqui. Olha lá, olha lá. Olha só, gente. Mas eu gosto assim mesmo. Vamos lá. O que temos aí para vocês? Bom, aqui está falando o seguinte, meus amores. Está falando de uma nova fase. Para muitos de vocês, uma nova fase na vida amorosa. E essa nova fase, ela está relacionada à felicidade, à alegria, à harmonia, tá? Alguns ganhando um presente romântico. É uma fase em que você estará mais observador, mais observadora. É um observar minucioso, tá? Então, você vai passar a observar a tua vida amorosa, como ela acontece. Vai começar a observar mais o teu parceiro, a tua parceira. Vai abrir mais o teu radar ao teu redor, tá? Então, é uma nova fase aí para muitos arianos, tá? Tem novidades chegando para muitos de vocês. Novidades vindo aí. Atenção para não discutir, tá, gente? Atenção para não discutir em público, ok? Então, pode acontecer aí um pequeno desentendimento. Vocês vão estar no lugar público, onde terá mais pessoas. Então, atenção para essa discussão não virar alguma coisa desnecessária, né? Uma discussão, assim, em público é uma coisa extremamente chata. Então, dá uma segurada na onda aí, tá? Vêm novidades para algumas pessoas. Essa novidade pode estar relacionada à gravidez? Sim, pode estar relacionada à gravidez, tá? Muitos de vocês aí um pouco mais introspectivos, mais isolados, não querendo muito fazer coisas em grupo, não querendo se expor muito nesse mês de dezembro. Preferindo ficar mais na tua, né? Então, para você que está solteiro, solteira, você aí querendo ficar mais em casa, mais na tua. Para quem tem um relacionamento, você querendo ficar talvez um pouco mais isolado, né? Talvez, assim, até fazer coisas mais sozinho, sozinha. Então, muitos aí passando por um isolamento, alguma coisa mais introspectiva mesmo, tá? De pensamento, de análise, enfim, da sua vida amorosa, do seu relacionamento. E não vai querer muitos, muitos de vocês não vão querer fazer muita coisa em grupo, não, tá? Eu vejo aí um isolamento. E também vejo sonhos que se realizam. Então, tem gente realizando sonhos importantes aí para a tua vida amorosa nesse mês de dezembro. Ei, lê, lê, que coisa boa, hein? Proteção, gente. Tem proteção? Com certeza tem proteção. Então, já aproveita, já deixa o seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho para você não ficar de fora dos novos vídeos. Compartilha esse vídeo, você pode ajudar alguém. E já deixa aí, né? Iemanjal, adoiar, abençoa a minha vida amorosa, abre os meus caminhos para 2024, né? Tira da minha vida, lava da minha vida toda inveja, todo olho gordo, tira toda falta de amor, né? Ui, leva embora aí, Iemanjal. Então, vamos lá. O que temos aí com o tarô? Bom, nós temos aqui muita felicidade, gente, né? Muita felicidade, muita estabilidade na vida amorosa. Uma relação baseada no amor, tudo certo, tudo certinho, tudo no seu lugar. Uma relação que traz muita tranquilidade, muita harmonia, tá? Em família, uma relação madura em família, uma relação estável em família. Então, muitos aí, num mês de bastante estabilidade também em família, né? Curtindo aí uma estabilidade financeira, inclusive, para muitos de vocês, tá? Eu vejo aqui uma decepção acontecendo aí nesse mês de dezembro. Você que está num triângulo amoroso, especificamente energia de triângulo amoroso, eu vejo uma decepção acontecendo aí, tá? No seu relacionamento, é uma decepção que vai te trazer sofrimento, tá? O três de espadas, gente, né? Três de espadas é sofrimento. Espadas cravadas no coração. Então, é uma decepção, é uma desilusão amorosa que vem, tá? Pra você aí que está num triângulo amoroso. Gente, pelo amor de Deus, sem julgar ninguém, tá? Se a pessoa quer estar num triângulo amoroso, deixa ela estar num triângulo amoroso. A vida, cada um sabe da sua vida, beleza? Gente, eu vejo aqui medo, eu vejo algumas inseguranças emocionais, algum tipo de medo, de ilusão ficando pra trás, tá? Vocês vão cortar isso da vida de vocês, tá? Então, alguma coisa que vocês carregam do passado amoroso de vocês, que vocês vão definitivamente, em dezembro, se libertar disso. Isso vai ficar pra trás. E vocês se abrindo para um novo ciclo. Lindamente saiu a carta aqui da lua com a carta da morte, tá? Então, vocês deixando realmente coisas pra trás, tá? Perdoando, se perdoando, e se abrindo para um novo ciclo aí no amor. Ai, que linda, a carta da estrela, adoro. Gente, bênçãos, tá? Bênçãos na tua vida amorosa, momento de boa sorte, momento, sim, de você trabalhar para realizar os seus sonhos, ok? Mão na massa para realizar os seus sonhos. Você é capaz, você tem tudo que é necessário para realizar o seu sonho na sua vida amorosa. Então, trabalhe, trabalhe por você, trabalhe pela tua vida amorosa, trabalhe para realizar o seu sonho, seja o mago da sua própria vida sentimental, tá bom? Proteção espiritual, sem dúvida. Cuidado com certas posturas, ok, gente? Agora em dezembro, posturas muito rígidas, sabe? Aquela postura rígida, assim, do tipo, ai, tem que ser como eu quero, se não, não. Tem que ser no restaurante que eu quero, tem que ser do jeito que eu quero. Atenção com isso, tá? Atenção também em relação a certos tipos de sentimento, como ciúmes e posse. Isso pode não fazer bem para a relação e nem para você. Então, atenção para esse tipo de sentimento. Possessividade e ciúmes nesse mês de dezembro, tá? Tem ariano aí que vai sentir isso bem forte, tá? Bem forte nesse mês de dezembro. Tenta controlar isso, tenta controlar, tá? Esses seus sentimentos aí, tá bom? Vamos lá, gente. Lembra de deixar o seu like e de se inscrever no canal. Bora lá fazer esse canal crescer no YouTube. Para ele continuar aqui, né, gente? Porque sem visualização, sem like, sem inscrito, não tem jeito de ficar no YouTube, não. Vamos lá, anjos do romance. Quais são as mensagens? Seja otimista sobre a sua vida amorosa. Pensamentos positivos vão trazer o romance que você está querendo, tá? Então, seja otimista. Aqui está falando para você aqui, é... Para você abrir o seu coração para dar e receber a maior e melhor energia de todas, tá? Que é o amor. Então, abra o seu coração para você sentir essa energia. Abra a sua energia. Esteja disponível para o amor, tá bom, gente? E aqui está falando que vocês aqui precisam ouvir aí mais o que um tem a dizer, né? Abram também no sentido de ouvir mais o que um tem a dizer. Então, esteja atento ao que o seu parceiro ou parceira tem a dizer e vice-versa, né? O que um tem a dizer para o outro aí é importante, tá bom? Meus amores, é isso. Um beijo enorme no coração de vocês. Feliz dezembro que a Manjá traga só o melhor e, ó, tire da vida de vocês aquilo que não serve mais, tá bom? Um beijo, gente. Até a próxima. Tchau, tchau.